Os pastos das áreas mais ao sul da região sudeste ainda conseguem manter bom ritmo de crescimento, principalmente entre São Paulo e o sul de Minas Gerais. Isso ocorre porque durante a última semana em que episódios de chuva ocorreram nessas áreas garantiram a recuperação dos índices de umidade do solo e nessas regiões agora com bons índices de umidade, os pastos mantêm bom ritmo de crescimento. Agora já em situação oposta fica as áreas mais ao norte de Minas Gerais, especialmente as áreas em vermelho e também laranja do mapa, é que o déficit hídrico prejudica o crescimento dos pastos. No decorrer dos próximos cinco dias, a tendência é de tempo seco na maior parte do sudeste. Isso deve persistir pelo menos até durante a próxima segunda semana. Ainda não há expectativa de retorno das chuvas para a região, então pelo menos os pastos ainda devem enfrentar dificuldade, principalmente para as áreas mais ao norte de Minas Gerais, em que os índices de umidade do solo ainda devem seguir declinando no decorrer das próximas semanas, enquanto que nas áreas mais ao sul do sudeste, entre o estado de São Paulo e também o sul de Minas Gerais, nessas áreas, mesmo com o tempo mais seco, os índices de umidade do solo não devem declinar de forma muito expressiva a ponto de prejudicar o crescimento dos pastos. Ainda não há expectativa de retorno das chuvas para o crescimento dos pastos. Ainda não há expectativa de retorno das chuvas para o crescimento dos pastos.